Bom, gente, hoje vocês vão conhecer um pouquinho aqui dos nossos cenários que a gente prepara com tanto carinho para vocês e para os nossos clientes que vêm aqui. Aqui nós temos a sala de visitas, que é o espaço onde eu converso com os meus clientes e que eu procurei fazer como se fosse a minha casa. A gente preparou com muito carinho para receber os nossos clientes que normalmente, como não é o dia a dia deles, quando chegam aqui, eles estão um pouco ansiosos, então aqui eles se sentem acolhidos e muito à vontade, então é o espaço onde a gente recebe. Aqui do lado nós temos um outro cenário, que é o cenário onde a gente grava moda, tá? E então tem uma arara, meu cliente fica aqui sentadinho, a gente pode mostrar, pode ter até modelo, porque a gente preparou esse espaço justamente para isso. Bom, gente, aqui, nesse lado, é um espaço para tirar fotos. Então a gente tem dois fundos, que é esse aqui e esse branco, que a gente puxa para fazer o fundo branco. E nesse espaço aqui nós temos um mini salão, que é para receber os profissionais que querem divulgar os seus trabalhos, maquiadores, cabeleireiros, salões de beleza e dá, inclusive, para fazer aqui. Então a gente preparou esses espaços com muito carinho, como a gente está fazendo nesses 16 anos de feminíssima, não é? Onde a gente procura se renovar todo ano, se aprimorar para levar o melhor conteúdo para vocês.